E aí galera do Youtube, aqui é a EVV Vídeo aí pra vocês, tô mostrando pra vocês aqui os dois monstros da concretagem É, estou aqui com a Concretex, fazendo aqui o enchimento aqui de uma grande laje Uma grande laje aqui na rua Avenida A, em Caetés 2 Vou mostrar pra vocês agora aqui o passo a passo, o enchimento de uma grande laje aqui E os dois monstros da laje aqui pra vocês Esses são os dois monstros da laje aqui, ó Esses aqui são os dois monstros que enchem as lajes por aí, fora a fora Vou mostrar pra vocês agora, todo o enchimento passo a passo E aí galera do Youtube, dando um início aqui, é um enchimento aqui, ó Aqui tá os dois monstros da concretagem E aqui eu tô em cima de uma laje aqui, mostrando pra vocês aqui o início aqui Do enchimento aqui das lajes, é isso aí, ó A concretagem tá começando agora, mostrando aqui pra vocês Aqui já tá sendo enchido aqui, ó Dando isso aqui, é um enchimento aqui Uma grande laje aqui na Avenida A, em Caetés 2 Uma grande equipa aqui da Concretex Mostrando pra vocês aqui, ó O enchimento aqui da grande laje Hoje é o grande dia do enchimento Tá chovendo muito aqui, ó Mas tem que ser concluído o serviço aqui da grande obra Vamos aqui com a rapaziada aqui Mão na massa Ou é mão no concreto Companheiro aqui, tá aqui, ó Desclarizando aqui a área É isso aí, rapaz Não esqueça aí Aqui é a RVV, virei com vocês aqui Mostrando o concretamento de uma grande obra aqui É isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um sonho realizado aqui Do grande fundador aqui Dessa obra aqui Esse é o fundador dessa obra aqui Tá vendo aí, pessoal? Ele daqui tá sorrindo à toa Porque o sonho dele tá sendo realizado Numa grande obra aqui Tá ok aí, pessoal? Começou aqui de 8 horas Mas vê onde já vai Essa máquina é muito rápida, hein? Ele daqui, o cidadão aqui Começou também nessa obra aqui também, ó E eu sempre de lado Dando um jeito aqui Pra dizer ele aqui Ali, ali, ali E hoje a obra tá, ó Tá sendo realizada aqui, viu? Estamos aqui, ó Na Avenida A Ali a Avenida A Aqui em Caetés 2 Tá certo aí? Uma grande obra Tá sendo realizada aqui A Avenida A E aí, galera do YouTube Finalizando aqui a obra, ó Toda concluída aqui A rapaziada aqui Tá todo vapor aqui, ó Tá vendo aí? Essa rapaziada tá por aqui Terminando agora Aqui a finalização Dessa grande obra aqui Tá vendo? Toda concluída Mais de 180 metros de laje Aqui concluído Tá vendo aí? Todo concreto já Formado aqui Aí pra vocês aí Foi aí ver vídeo aí Não esqueça Dá aquele like aí Se inscreva no canal Tá ok, pessoal? Pra os próximos vídeos Até o próximo vídeo aí